Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bacanas do jogo Afinal hoje teve a última atualização massiva da temporada e também do capítulo Tem muita coisa pra discutir aqui com vocês E pra começar eu queria falar da gameplay porque já chegou o Octane aí no modo Battle Royale E também no modo construção zero E vou falar pra vocês que já é disparado o meu veículo favorito Porque mano, ele é muito divertido, tem o boost É como se fosse de fato Octane no Rocket League Quem já jogou o Octane no modo criativo sabe como é que funciona Quem não tinha testado ainda, mas já jogou alguma vez o Rocket League e ainda joga É basicamente a mesma coisa Você pode dar double jump, tem um impulso que recarrega automaticamente Eu tô achando ele sinceramente muito divertido, gostei bastante a edição hoje dele no jogo Inclusive também já foram lançadas missões com relação a isso Vocês podem encontrar as missões lá no menu Elas se chamam High Octane E como vocês podem ver, tem várias missões que você consegue 20 mil XP E completando muitas delas, você também vai desbloqueando recompensas grátis Tem 5 estilos para o skate, pra quem tem o skate na conta e tudo mais Estar liberando Tem um spray, um emoji e também uma picareta Que é a melhor recompensa que você pode estar desbloqueando Fora todo XP, claro, também ajuda bastante Lembrando que essas missões tem a duração de 2 semanas e 4 dias Ou seja, basicamente até o final da temporada Beleza, então não se preocupe com o tempo, tem bastante tempo aí Para você estar fazendo essas missões E outra coisa com relação a gameplay É que foi lançado a Azarpel Que nada mais era do que um novo Grappler Que você usa suas Adelta logo após o fim do uso do item Tá ligado? É como se fosse basicamente o item mítico do Batman Lançado há um bom tempo atrás É muito bom também, bem divertido Tenho certeza que muita gente vai gostar desse item lançado hoje também E uma parada importante para comentar aqui, menos, é com relação à experiência Muita gente joga o Salve o Mundo para pegar XP O para bem rápido, o passe de batalha E olhem só, de acordo com os hits Teve mudanças bem importantes Uma delas é que uma nova fonte de XP do passe de batalha Para o Salve o Mundo chegou nessa atualização Agora a maioria das tarefas diárias e semanais Concede XP XP incluso nas tarefas diárias e semanais padrões Além dos jogos de guerra diários e desafios semanais na Cordilheira Calma Freonite diários e desafios semanais Masmorras diárias Pegando a estrada diário e desafios semanais E novas tarefas diárias de resistência Ou seja, é como se fosse um buff de XP Nesse sentido Mas em outro sentido, vou dizer assim Teve um nerf no XP Olhem só, o farm de XP no Salve o Mundo foi nerfado Com a distribuição do XP nas tarefas que eu acabei de falar O limite diário de XP foi reduzido de 480 mil para 100 mil Redução de aproximadamente 80% Que é muita coisa Se o valor não for ajustado no capítulo 4 Levará 80 dias para alcançar o nível 100 no passe de batalha Através no caso desse XP do modo Salve o Mundo Ou seja, agora o limite de XP diário do Salve o Mundo é muito, muito menor Isso vai evitar que a galera upe o passe muito rápido no início das temporadas Quem não tem o Salve o Mundo, é claro Não vai dar tanta bola para isso Mas quem tem o Salve o Mundo e adora pegar níveis rápidos no início da temporada Com certeza não ficou muito feliz com essa mudança, tá ligado? Mas muita gente comentou que faz sentido Porque para você upar o passe de batalha tem que ser ao longo de vários dias da temporada Então muita gente estava defendendo essa mudança da Epic Falando que era muito sem graça a galera já chegar no nível 100 ali rapidão no início da temporada Sem a compra de níveis no caso Enfim, pode comentar a sua opinião também a respeito dessa mudança Com certeza uma parada importante, tá ligado? Com relação ao XP aí do Salve o Mundo E uma notícia muito boa para quem joga no Playstation É que o novo pacote do Playstation Plus vai conter uma skin Que você pode pegar de forma gratuita Olhem só, esses três itens aí vão fazer parte do novo pacote da Playstation Plus Aí de acordo com o Ian Zitz A skin chamada Junhan One Não sei se que se fala, nunca sei falar Mas enfim, é uma skin aí de um coreano, acredito eu, tá ligado? Muita gente gostou aí do personagem Então ele vai estar sendo lançado nesse pacote O que é um pouco diferente, tá ligado? Geralmente Epic Games lançava skins muito tematizadas da cor azul, branco, cinza Aí no pacote do Playstation Plus Essa aí é um pouco diferente Claro, né? Não deixe de ter detalhes em azul também ali Como dá para ver o próprio cabelo dele, azul Mas eu achei bem melhor assim, né? Sem ter aquela parada, tipo Às vezes a Epic Games colocava uma skin que já tinha no jogo Só mudava as cores, né? Colocava no pacote do Playstation Plus Essa aí eu achei bem diferenciada e bem legal Também tem a mochila aí do personagem E a picareta, tá? Que achei diferenciado também Que é o bastão de brasas Então tá aí, né? Se você possui Playstation 4, Playstation 5, né? Tem, claro, Playstation Plus Esse pacote vai ser lançado aí no futuro Não sabemos a data ainda, né? Se tiver mais informações Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal Mas acredito, né? Que até o final do ano Já vai estar chegando aí Não é uma notícia boa, claro, né? Afinal, tem uma skin no pacote E aproveitando já que o assunto de pacote Esse aí da tela, né? Que também tem skin mochila e picareta Vai ser o novo pacote inicial do Salve o Mundo A gente pode ver que a skin da Cacau Uma skin bem legal também, né? Uma skin feminina, a mochila dela E a picareta dupla bem diferenciada Então se você curte comprar esses pacotes Aí, né? Que tem Salve o Mundo e tudo Fique ligado Esse aí é o próximo que vai estar chegando no jogo E uma parada interessante, mano É que já foi divulgado pela Epic Games Que na próxima atualização, né? Na próxima temporada Próximo capítulo, enfim Já vai sair do jogo O modo laboratório de batalha Isso por conta, né? Que na última atualização que teve A Epic fez uma grande mudança, né? No criativo Colocou uma grande novidade Que a gente pode, né? Colocar a própria ilha do Battle Royale No criativo, né? Customizar e tudo mais Ou seja, fazer como se fosse partidas Dentro do criativo Sem precisar do modo laboratório de batalha Por isso, né? Que esse modo vai ser removido Aí no capítulo 4 Muita gente tá comentando Ah, Epic Games Por que vocês fizeram isso? O modo é muito legal e tudo mais Realmente, né? Laboratório de batalha É um modo legal Eu uso bastante também, inclusive Só que, né? Não faz sentido ele continuar Sendo que existe basicamente A mesma opção no modo criativo Como se fosse o modo laboratório de batalha Dentro do criativo Com mais opções ainda, tá ligado? De customização ali e tudo mais Colocar jogadores Um negócio muito melhor, né? Basicamente falando Eu, né? Gostava do laboratório de batalha Mas faz parte, então, né? O modo vai ser removido Por conta dessa grande novidade A mesma coisa, por exemplo Aconteceu um tempo atrás, né? Com o modo parquinho A primeira versão que chegou Foi o parquinho Depois, né? O parquinho foi removido Chegou o laboratório de batalha Que era praticamente a mesma coisa Com algumas opções a mais E agora, né? De novo, isso vai acontecer O modo laboratório de batalha removido Por conta disso aí, né? Já tá dentro do criativo Com mais customizações também Então, é que o game sempre aprimorando É uma notícia boa, tá ligado? E pra finalizar Mano, só queria comentar Uma curiosidade a respeito da loja Porque hoje, né? Completa 3 anos Do lançamento da skin do Trent Rider Né? Que é essa skin da tela Que acho que ninguém dá muita bola Mas enfim Por que eu tô falando isso? Porque faz 3 anos que ela foi lançada E ela apareceu só 2 vezes No dia 16 de novembro Lá de 2019 E também dia 18 de janeiro de 2020, né? Logo depois E nunca mais voltou, né? Simplesmente nunca mais voltou Né? Enfim, só queria comentar, né? Que já vai fazer 3 anos, né? Quase que a skin não volta, né? Hoje faz 3 anos que ela foi lançada Né? Uma skin de certa forma rara Mas que ninguém liga, né? Porque é uma skin que não vejo muita gente falando Acho que muita gente não gosta Mas enfim, né? Queria falar essa curiosidade aqui com vocês Mais um item da loja Aí, né? Que é bem raro Que talvez muitos nem saibam Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado, então, né? Se você possui a Playstation Plus Ou se você conhece alguém que tem Que o próximo pacote vai ter uma skin, né? Que eu sinceramente gostei, né? Todos os itens, na verdade Eu achei bem interessantes E também, né? Pra ficar ligado nessa mudança aí de XP Do Salve o Mundo, né? E muita gente já tá comentando sobre, né? Então fica à vontade pra comentar O que você achou também E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão Porque me ajuda muito E claro, né? Mande aí pra geral Pra ficar ligado em mais vazamentos Novidades da atualização Que teve hoje, né? A última aí do capítulo 3 Então é isso, mano É aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau Tchau Tchau